Quando eu falo de limite, eu estudo o que acontece na proximidade. Estou ouvindo pelo lado esquerdo. 4, 4,1, 2, 3, 4,6, 4,999. Está tendendo a 4. Legal. Legal. Mas eu falei para você que limite é quando a gente estuda proximidade. E eu posso me aproximar pelo lado esquerdo. Mas e se eu me aproximar pelo lado direito? 7, 6, 5,9, 5,8, 5,1. Minha função está tendendo a 6. E aí? Qual é o limite dessa função? É 4 ou é 6? Qual é a resposta certa? Ué. Eu falei para você que o limite estuda quando a gente está na proximidade. Eu falei para você que o limite estuda quando a gente está chegando perto. Eu posso estar vindo por um lado ou vindo pelo outro. E aí? Qual o valor desse limite? As duas? 6? 4? 4? Olha só. Eu morro de São Paulo. Na zona leste de São Paulo. Na zona leste de São Paulo existe uma avenida chamada Rádio Aulés. Na Rádio Aulés, existe um shopping chamado Shopping Tatuapé. Esse shopping ocupa os dois lados da avenida. E passa por cima da avenida assim. Vamos supor que esse shopping está no número 500 da avenida Rádio Aulés. Do meu lado esquerdo da avenida é um shopping. Do meu lado direito também é shopping. Nessa mesma avenida, por volta do número 1000, existe outro shopping. É o shopping Itaquera. Esse é o shopping Tatuapé. O shopping Itaquera. Só que é o seguinte, por volta do número 1000. Não é assim, tá? Você mora na zona leste e sabe que não é assim. Mas vamos supor. De um lado é shopping. E do outro lado é um mercado. Um mercado extra. No mesmo número 1000. Número 1000. Dos dois lados é número 1000. Dos dois lados. Estou supondo. Estou supondo. E aqui dos dois lados, número 500. Supondo. Eu ligo pra você. Eu ligo aqui. Vou escolher alguém que eu vou ligar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Quem que eu vou ligar? Eu vou ligar para... O Davi, não. Vou ligar pro Cícero. Cícero, eu ligo pra você. Cícero, tudo bem? Tudo, professor. Estou indo para São Paulo. Que legal, Cícero. Por favor, venha me visitar. É sério, professor. Você quer que eu vou te visitar? Quero. Vem aqui na zona leste de São Paulo para me encontrar, Cícero. Show de bola, professor. Onde a gente se encontra, Cícero? Eu vou estar, meio dia, meio dia eu vou estar lá no número 500 da Avenida Radial Leste. Cícero, onde eu vou estar? Se do meu lado esquerdo é shopping e do meu lado direito é shopping, uma coisa você pode ter certeza. Eu vou estar no shopping. Concorda comigo? Não importa se é do lado direito ou se é do lado esquerdo. Eu vou estar no shopping. Ok? Agora, Cícero, você pode me ligar e eu falar assim. Olha, Cícero, eu vou estar no número 1000 da Radial Leste. Número 1000, professor? Isso, Cícero. É só você chegar lá e me encontrar. Você chega lá no número 1000. Você olha pra um lado, tem o shopping. Do outro lado, eu é o mercado. Onde eu estou, Cícero? Você não sabe. Não tem como saber. Sabe por quê? Porque pelo lado esquerdo, Cícero, eu estou no shopping. Pelo lado direito, eu estou no mercado. Então, esse limite, Cícero, não existe. Não existe. Porque eu não falei pra você se eu estou do lado direito ou do lado esquerdo. Você vai chegar lá e vai ficar perdido. O limite é a mesma coisa. Eu falei, olha, pelo lado esquerdo está dando 4. Pelo lado direito está dando 6. Onde você está, de verdade? Não sei. Eu não sei. Eu posso estar vindo pelo lado, eu posso estar vindo pelo outro. Como você não me falou nada, eu não sei. Você não consegue me encontrar. Você não sabe se eu estou tomando uma cervejinha no shopping, fazendo compra no shopping. Eu estou no mercado, que é um terror. Olha só, hein? Ó, entre o mercado, detesto o mercado. Ou estou ali num quiosque, tomando uma cervejinha dentro do shopping. Não dá pra saber. Não dá. Agora tem um detalhe, Cícero. Se eu dissesse pra você assim, Cícero, eu estou no número mil do lado esquerdo, você saberia. Se eu falasse pra você, Cícero, eu estou no número mil do lado direito, você saberia que eu estaria no mercado. Então quer dizer, Cícero, que eu poderia ter falado pra você assim, ó. Qual é o limite desta função quando x tende a 5 pelo lado direito? O que isso significa, Cícero? Que eu estou tendendo a 5 pelo lado direito. Esse mais não é positivo ou negativo, é lado. Esse mais vem em cima do número. Então eu estou tendendo a 5 pelo lado direito. pra chegar no 5. Eu tampo o lado esquerdo e vou me aproximando, me aproximando, me aproximando. Olha o 5 aqui. Então é 6. Opa. Esse limite deu 6 pelo lado direito. Eu poderia perguntar pra você, Cícero, qual é o limite desta função quando x tende a 5 pelo lado esquerdo? 5 tá aqui. Venho, 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 venho. Estou chegando no 5 pelo lado esquerdo. Qual o limite? 4. E aí, tem uma frase que você vai gravar assim, agora, Cícero, que é o seguinte. Se os limites laterais são diferentes, o limite naquele ponto não existe. O que ele está dizendo? Olha, se eu falei pra você que eu estou no número 1.000 e do lado é shopping e do outro lado é mercado, você não consegue me encontrar. Então quer dizer que o limite desta função, quando x tende a 5, aqui eu não estou dizendo se é direito ou é esquerdo, não existe. Não existe por quê? Porque por um lado dá 6, por outro lado dá 4. Se eu não falar pra você se é pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, você não vai saber. Não existe por quê? Não existe por quê?